Vamos falar do primeiro conceito, que é o conceito topzera, que como o Tiago falou, ele apresenta em outros livros, mas aqui ele fala alguns capítulos sobre esse conceito, que para mim é o principal dentro desse livro, mas o principal argumento para ele falar mal da democracia depois. Mas é um dos principais argumentos do libertarianismo em si, que é a tal da preferência temporal, que ele diz que a preferência temporal é algo completamente vinculada ao processo civilizatório, é ela que traz o processo civilizatório, a preferência temporal. O que é essa preferência temporal, Tiago, ou Fux, quem quer explicar? Vamos tentar unir várias questões em, sei lá, cinco minutos de resposta, ou um pouquinho menos. Como eu falei, quem quiser se aprofundar mais em tudo isso que a gente vai falar, principalmente agora, nessas questões mais econômicas, dá uma olhada nos outros livros dos autores austríacos, principalmente no Mises e no Rothbard, que está tudo bem explicadinho, bem fácil de entender. Qual é o argumento inicial do livro e ele vai utilizar esse argumento para desenvolver todo o restante do livro? Que o processo civilizatório, ou seja, o desenvolvimento pessoal das sociedades, ele se dá através da poupança e investimento. É impossível você ter um desenvolvimento da sociedade, um desenvolvimento pessoal, sem você poupar e investir isso. Por quê? Porque essa é a única maneira de tu ter acesso a mais bens e serviços. Tu sacrifica um pouco do que tu tem agora, né? Tu deixa de consumir um pouco agora, para te consumir uma quantidade maior no futuro. Por que que a gente faz isso, né? Porque o dinheiro, enfim, qualquer coisa que a gente tem agora no presente, ela vale muito mais do que no futuro. Se eu chegar para ti e te oferecer, sei lá, uma barra de chocolate agora ou daqui a 10 anos, tu vai preferir agora. E se for para escolher uma daqui a 10 anos, tu vai querer muito mais do que uma barra de chocolate, né? Porque tu vai esperar 10 anos, então o tempo todo tu espera, tu quer alguma coisa a mais, né? Economia, primeiro semestre, primeira semana. Isso aí. Eu tive na faculdade de administração isso aí. Na primeira semana de aula eu tive isso aí. É, só que lá eles vão traçar um monte de gráfico que tu não vai entender nada. Mas enfim... Eles usaram chocolate, como exemplo. Eles usaram chocolate que isso ficou gravado na minha memória. É, às vezes é roupa e calçada. Enfim, e aí essa diferença entre se tu quer alguma coisa agora ou se tu quer alguma coisa no futuro, seria a preferência temporal. Quanto mais consumo tu quer agora, nesse exato momento, mais alta é tua preferência temporal. Quanto mais tu poupa, mais baixa é a tua preferência temporal. Então o argumento do livro é o seguinte, pra tu te desenvolver pessoalmente e pra sociedades, numa forma mais geral, se desenvolverem, nós precisamos de baixa preferência temporal. Porque assim a gente poupa, a gente reinveste, tem dinheiro pra emprestar, tem pessoas pra investir, e a gente vai se desenvolvendo conforme o tempo de uma forma equilibrada, digamos assim, né? Depois a gente até pode falar um pouco disso, sobre como a democracia tem esse desenvolvimento desequilibrado. Muito por causa dos bancos centrais e tal, mas daí eu vou deixar o Fux falar depois disso. E aí, enfim, daí ele vai entrar no argumento principal do livro, utilizando essa questão da preferência temporal, que diferentes sistemas de governo incentivam ou influenciam as preferências temporais de formas diferentes, né? Ele vai falar de sistemas monárquicos, ele vai falar de sistemas democráticos, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a diferença de cada um. Toda essa questão de preferência temporal, de poupar, de reinvestir, essa é a forma natural que todo ser humano utiliza pra se desenvolver. Só que às vezes entra um ente externo, digamos assim, que ele mexe um pouco nessa preferência temporal, que é alguém que procura te roubar, te agredir. De alguma forma, ele vai te colocar em perigo, e ele até pode, de alguma forma, de fato, te roubar alguma coisa. E tu não poder utilizar teus próprios bens da forma como tu quer. Só que nisso, o Hop, ele faz uma diferenciação entre um bandido e o Estado, né? O bandido é aquele, é aquela pessoa, aquela instituição que ela vem e te rouba e vai embora, né? Então tu só tem ali o trabalho de utilizar o que tu tem pra te proteger dele. Ah, eu vou, sei lá, contratar alguma empresa de segurança, eu vou comprar armas, eu vou conversar com meus vizinhos aqui, a gente vai se proteger de alguma forma e tal. E aí tu investe alguma coisa, alguma parte do que tu tem pra te proteger desse cara. Ou ele vem, te rouba e vai embora e tá bom. Mas quando a gente fala do Estado, de uma instituição como o Estado, a gente fala de alguém que não simplesmente vem, te rouba e vai embora. É alguém que te rouba e fica ali te roubando pra sempre. É o que o Jean Turco sempre fala do bandido estacionário, né? E aí quando isso acontece, a gente tem que se comportar de forma diferente pra tentar manter o máximo do que a gente tem. E aí que a gente vai entrar nas diferenças de democracia e monarquia. E aí E aí Abertura